A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar De amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu prefiro ter amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Que vontade de te ver Sou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Beijar do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Ela já chega bem cedo Me tira do som Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e tertura Dois corpos Rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim No piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu O que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa Outra noite Paixão e tertura Dois corpos Rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Não piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo A doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Sem juízo De amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos Toca com a gente Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso te falar Tudo que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Viver sem ela Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando É a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rua As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Opa, a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Menino Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber, canta comigo Que é o quê? De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações E uma história Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Que me arrebenta Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da som, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Tento esquecer mas não tem jeito Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da som, bebe essa comigo Saideira da solidão Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão 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 Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela De fazer amor por ela Com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca Tocha o rabo E mesmo assim Já não for cotói Canta vovó Rapaz que eu não escuto Essas notas apaixonadas A vontade de cair o choro Só não chora Que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela Com ela Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embarte com o irmão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto Eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em meio de segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser